A gente vai estar também investigando ali, como é conhecido aqui, aquela cachoeira ali, morreu uma moça ali? Morreu. Você acha que você tem mais ou menos um tempo? Você acha? Mais ou menos que faz? Ah, já faz tempo também. Mais de 10 anos assim? Mano, e assim, as pessoas dizem que ela assombra ali, é isso? Assombra. Olha, mano. Você chegou a ver ela ali já? Olha, a sua família já viu? O pessoal do trabalho com você já viu? Até um rapaz que trabalhou aqui também nessa fazenda, ele contou pra mim que faz trabalho lá também nos rituais, né? Ah, as pessoas fazem as coisas ali? Caramba, mano. É, o olhar de medo dele é só de falar dali, ó. Ah, mas é que você é que tá acostumado, conhece, né, mano? Você sabe que aqui o negócio é feio, né? Já vi. Que tipo... Que tipo... Que tipo... Amém. Segura aqui. O que, cara? Segura aqui. O que é, Glantz? O que é, Glantz? Bate mal, tô chegando. Foi, Glantz! É, Glantz! Glantz! É, Glantz! 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 E aí, nação, tudo bem? Salve, nação, beleza? Chique, João. Família, deixa o like, se inscreva na KBC, que o seu ador é fantasma. Pessoal, para quem quiser estudar KBC, o Pix vai até aqui embaixo. Pixkabc.com, muito obrigado a todo mundo aí, que já está colaborando com a gente, todos os nossos projetos, nossos viagens, equipamentos novos chegando para vocês, e agora, bora para o vídeo. Pessoal, e o nosso parceiro WL Tecnologia, tudo o que vocês precisarem para computador, para o seu celular, peças, acessórios. Pessoal, aqui na descrição, o site WL Tecnologia. Isso aí. Vamos que vamos. Família, guarde esse nome, Fernanda Ferraz. Se você estiver com problemas financeiros, problemas de saúde, procura Fernanda. Ela é uma curandeira da linhagem de luz, vai estar aqui na descrição, o Instagram. Vamos que vamos. Nação, recadinho sempre de coração. Quem é fã do canal, fã do trabalho, correto? Sim. Deus abençoe sempre pela força e com carinho e com essa parceria com a gente. Isso aí. Foi bom. Pessoal, é o seguinte. Pedrinho voltando. Agora está firme. Firme? Beleza. Mas está com uma rolha guardada aí no bolso, se precisar. Se precisar, mas não. Está guardadinho. Se precisar. Uma rolhinha. É bom, né, Diogo? É exato. Pessoal, é o seguinte. Pedrinho, bem-vindo de volta aí. E já voltou num lugar que é já para... Nossa senhora. Para carimbar, né, mano? Ah, é o lugar que está testando a gente. Está testando. Até para chegar aqui já é isso. Não, foi. Foi realmente. Pessoal, é o seguinte. Estamos aqui num local onde está sendo uma bateria de vídeos. Aquela fazenda, pessoal. Eu não vou descrever muito, porque eu tenho certeza que vocês já sabem. Mas não tem como eu não falar, porque assim, família, é nós chegarmos aqui a sempre atualizações. Correto? Isso mesmo. Pessoal, aquelas casas onde a gente investigou, umas o Pedro estava, outras não. A casa onde o Pedro viu aquele cão negro. Pessoal, as duas moradoras aqui da sede, perto da sede ali. O que elas viram, Pedro? Cara, elas falaram que se aproximavam até de um lobisomem. Elas descreveram como um lobisomem. As duas estavam muito assustadas. E foi lá perto da casa onde o Pedro viu o cachorro lá. Não é que, apesar, as casas todas perto da outra, né? Pessoal, mas hoje estamos aqui do que, para mim, eu acho que... Pô, mano, para mim, eu acho que a cereja do bolo aqui. Que é a cachoeira, correto? Onde é uma das histórias mais assustadoras, mais conhecida desse local todo. Verdade. E assim, quem está chegando agora, pessoal, é uma fazenda com várias casas desabitadas, com histórias extraordinárias. Não percam. Vou deixar aqui na descrição para vocês estarem acompanhando. Correto? E é importante, porque assim, pessoal, sempre quando chegar uma atualização e, pelo jeito, vai ter pessoas aqui dando depoimento para a gente, a gente vai mostrando para vocês. Mano, qual é a história dessa cachoeira, né? Pessoal, a história dessa cachoeira aqui, ó. Alguns anos atrás, a gente já tinha ouvido falar com um anfitrião nosso, que gravou um dos vídeos com nós, que havia falecido uma moça nessa cachoeira aqui. Aí, esses tempos atrás, uma outra moça chegou e falou a mesma coisa para a gente. E morreu uma moça nessa cachoeira aqui. Pessoal, nessa cachoeira, há pouco tempo atrás, também acharam uns trabalhos ali. A gente não entrou em detalhe que tipo de trabalho, mas, para a nossa investigação, é bom saber que realmente está acontecendo algumas coisas voltadas ali para o mundo espiritual. Pessoal, essa moça já foi avistada de dia nesse local. Há muitos relatos que já viram essa moça perambulando, tanto de tarde e à noite, com algumas pessoas que trabalham, já viram algumas coisas, choros, conversas, gritos, e uma silhueta branca, andando de um lado para o outro. Pessoal, venham com a cabeça, vamos chegar lá que vai ser. Pessoal, você já nadou aqui, mano? Já, quando eu era criança. Ah, isso aqui era bem mais largo também, né? Era mais cheio. Chegava aqui, ficava um monte de gente aqui, nós vinha a nadar. Isso aqui é travessa. Vai do outro lado também, de lado de lá da rodovia. Certo? Então, ela vem descendo. Aí, lá na fazenda, o rapaz lá em cima também, nós nadamos lá. A cachoeira é aqui. Isso, a cachoeira é aqui. Na época que você veio, então, não tinha acontecido esse lance com essa mulher ainda. Não, nunca tinha ouvido falar dessa história. É, eu tenho a falar, esse lugar, assim, ele não é um lugar feio. Ele até tem, é, se eu quero, é, é um lugar feio e bonito, cara. Mas, depois que você fica sabendo da história em si, eu vou... O que foi, o que foi, João? Pode fazer, pode fazer. Mano, cadê que é feio que tá? Mano, eu achei. Mano, eu ouvi uma... Eu acho que eu ouvi uma questão linda. Aqui, ó. Pera aí, pera aí. Ah, tá, tá, tá. Consegui me localizar. A água tá atrás das brinhas, né? Isso. Mano, pra cá, ó. E aí, ó, oitavo, João. Gente, vem pra cá. Vem pra cá. Taca dois aí. Só pegar, mano. Gente, lugar de cobra. Verdade mesmo. Pedro, lugar de cobra. Mano, tem um vermelho. Não. Não. Mas, pera aí. Vocês estão vendo? Pegando mais pra cá, olha a força da água. Aqui, né, o outro é brincadeira. Se eu errar aqui, eu vou... Um monte de pedra. Mano, dá pra mim. Vem pra cá. Aqui, ó. Fora o K2, tá uma energia. Tá. E aí, ó. Tem, ó. E aí, ó. Pergust pabra, mano. A gente vai ter que machucar a perna e tirar a perna. A gente vai ter que tomar cuidado porque é perigoso mesmo. A gente não sabe se foi nem isso que ocasionou. A bola empagou, ela acendeu de novo. Estou sentindo ali, ela está aqui. A bola empatia. E aí, olha aí. Ouvir uma voz indo da cachoeira Dá a mão aqui Fica à vontade para se materializar para a gente A sua energia está muito forte perto da equipe Ei, a bolinha não está apagando Não está apagando não Acendeu lá Tira a foto, Pedro Engraçado, Pedro O local que você falou que você Acho que aconteceu alguma coisa Aqui aconteceu alguma coisa Foi a morte da menina Aqui aconteceu alguma coisa Ó, ficamos sabendo De uma moça que perdeu a... Opa, opa Vai, 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 bate, bate, bate Responderam eu Mano Responderam eu Respondeu, respondeu aqui Mano Ou respondeu ou tem outra pessoa aí Aqui não tem como, né mano Não Oi, irmão Oi, irmão Para o que eu disse aí, mano E aí, irmão A bola aí não para também, mano A bola aí não para também, mano Aonde? Aí em cima Quanto mais solta é assim Ó Cheiro Mano No meu nariz Veio um cheiro Tipo de cigarro Tipo assim de Não sei cara De fumo mano Ó De novo ó Mano bateu mesmo mano Senti também Ó Mano Mano Fica muito ligeiro Olha lá gente Ó Não para Fecha o Fecha o Fecha o Por isso mesmo Aí ó Se materializa pra gente Por gentileza E aí Já ouviu alguma coisa Cai na água Ó Í Mano, vamos fazer o que você gosta? Bom fazer, João! Boa noite! Pessoal, vou botar um pouquinho mais perto do barulho da cachoeira aqui. Boa noite! Por gentileza... Que isso? Tem um barulho aqui diferente, mano! Por gentileza, eu gostaria de conversar com as presenças que fica aqui nessa cachoeira. Algum de vocês poderia vir aqui perto? Você pode repetir aqui? Quem que é você que tá... Que tá aqui por perto da gente? Mano, eu posso estar enganado, mano! Tem um barulho aqui... Tem um barulho aqui... Tem um barulho aqui... Tem um barulho aqui... Ô, Diogo... Vou pedir pra repetir... O que que você é da cachoeira? Repete pra mim... O que? E a mulher que morreu aqui nessa cachoeira? Ela ainda está por aqui, ó... Olha o cheiro! Olha o cheiro! Olha o cheiro! Tá mesmo! Agora senti! Nossa, mano, ó! Agora senti! E esse cheiro tá chegando aqui perto de nós? Quem é que tá fazendo? Você tá fumando? Olha o cheiro, rapaz! É? Mas o que que é isso, cara? Tô fumando! Falou isso, né? Falou! Quem que é você? Quem que é você? Você é algum... Algum espírito que ficou aqui preso? Houve uma... Entidade... Espírito que recebeu uma oferenda... E nessa oferenda tinha fumo! Aqui... É um lugar que o pessoal costuma dar oferenda... Cada um... Né? Oferece o que quer! Né? Mostra pra mim aqui aonde que tá esse fumo... Eu não vou mexer! Só quero saber onde tá! Mas a gente... Viemos aqui... Em paz... É mesmo pra saber... A história da moça que faleceu... E... Fica aparecendo aqui pra algumas pessoas... A gente quer ajudá-la... Aparece aqui pra gente, ó... Você... Aparentemente... Tá muito longe... Chega mais próximo da gente... Diga o seu nome... Falou o nome, não falou? Falou... Que foi, João? Foi, João? Ai, que susto, mano! Que foi? Ei! Três! Oi! Pergunta quem que deu risada atrás de mim aqui, mano! Quem que deu risada ali atrás de João Paulo? Ah, Pedro! Ah, tá indo vermelho! Quem é você que deu risada ali? Mano, tem alguma coisa aqui... Vem cá! Vem cá, Pedro! Vai! Fiquece! Quem que é ela, mano? Viu atrás de mim, mano! Uma mulher! Uma mulher! Quem que é você... Que deu risada aqui atrás de João Paulo? Nossa! Uma risada de mulher? Calma, calma! Cara, é uma risada de nervosa, mano! Não é uma risada normal, mano! Ó! Por gentileza, se concentra! Faz a risada aqui pra mim, ó! Fez! Fez! Mano, do céu! Pedro, sai daí, Pedro! Fez aqui, fez aqui, ó! Fez aqui, ó! Fez aqui no football! Olha, muito obrigado! Por gentileza! Por gentileza! Por gentileza! Pode nos falar seu nome? Buraco aí, Pedro! Essa risada foi o que antecedeu a tragédia, é isso? Você tava rindo? Tava rindo! Tava rindo! Falou, mano? Tá, vamos lá, então! Então vamos chegar aqui no... Vamos chegar no denominador comum, então! A partir de agora, o que que aconteceu com você? Não encoste? Não encoste? Isso mesmo! Você foi empurrada? Não encoste? Isso mesmo! Você foi empurrada? Não sei o porquê! Mas nós se comunicamos pela vela também! Quer apagar ela? Mostra pra nós que você está aí! E é a mulher da fatalidade que tá se comunicando com a gente! Por favor! Por favor! Mostra a folha do lado, ó! Não tem ódio ali, ó! Não tem pó! Tá vendo aqui? Tô! Parado! Nós vamos encaminhar você no final! E vamos também deixar essa vela aqui! Apaga ela! Pode derrubar a vela se você quiser também! Se você quiser aparecer pra nós! Ou você já apareceu pra várias pessoas! Pode chegar aqui perto! Mano, a chama da vela aumentou e diminuiu! Olha lá pra você ver, ó! Quantas presenças estão aqui com a equipe? Ó! Não é um afronte! Não é um desafio! É uma comunicação com o mundo espiritual! Estamos tentando uma comunicação com essa moça que padeceu nesse local! Mas, se há outros presentes aqui, são bem-vindos também! Vocês não têm autoridade e não têm força e nem autorização em relar em nenhum de nós! Vamos lá! Mano, saiu um gripe! Pra cá, ó! Feche, ó! Olha o dedo pra cá, ó! Galera, você perguntou quantas entidades tinham aqui? Eu vi no meio da mata um eu! Eu? Talvez poderia ser a... Você escutou eu? Como você falou? Quantas presenças tem aqui? Eu! No meio da mata! Então, pode ser que você escutei, não foi grito! Você viu o jeito que eu fiz? Sim! Pode ter sido um eu, mano! Eu! Falou! Não fala mais! Não era uma voz falando! E assim... Ó! Sabe o que está interessante aqui? Pode ver que o barulho da água não está tendo voz! Tipo assim, fala... É um efeito! Não está tendo! Pode ver, está de boa! Não! Não! Tudo bom! O que foi isso? O que foi isso? Fala! 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 Fala bem alto! Fala! Mano! Parecia que é algo... Nossa! É um outro tipo de choro, cara! Era uma mulher cantando! Parecia também! Não parecia? É, cara! Parecia! Quando vocês falaram... Aqui, ó! Quando você falou choro... Eu falei... Eu não vou falar que eu vou esperar! Mano! Era uma coisa um pouco diferente, mano! Parece um canto! Cara! Não! Não! Não, não! Era um choro! É! Só que é assim... Parecia um meio de um canto no meio, mano! Vamos lá! Tudo bom! O que foi isso? O que foi? Fala! Tudo bem! Tudo bem! Fala! Mano, a vela tá apagando, quase apagou, mano. Tá sem vento, cara. Apaga ela pra gente. Apaga ela pra gente, mulher que chora. Seu canto é muito triste. Mas a gente precisa saber o porquê. É a mesma mulher que sofreu um acidente ou não? São duas perguntas. Por que você canta e por que você chora? Pessoal, lembrando que ali foi o ponto que a bolinha mais acendeu. E a vela lá em cima você apagou, tá? Apagou. Já era? Já era bateria. Além dessa mulher... Qual mais outra? Morte. 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 Isso, eu ia perguntar pra você. Se além dela, tinha morrido mais outra pessoa por aqui. É que você que tá falando aí. Deixar. Não, a mulher falou o quê? Acho que me deixaram. Acho que a mulher falou, mano. Deixar. Nadar. Nadar? Falou nadar, mano. Vibre, não, nadar. Isso, isso, né? Você culpa alguém? Pelo descansamento, é isso? Quantos anos você tinha? Quantos anos você tinha? Você era criança ainda? Adolescente? Vai. Vai. Você se afogou aqui? Por favor, converse aqui com nós, João. Vamos, sim, isso, vai, João. Sim, João. Você tem aí? Eu vou te dar um pouquinho pra gente. Você... Você... Morreu afogado ou se acidentou nas pedras aqui? Você tava sozinho? Sim. Sim. Mas por que que você veio sozinho aqui? Você não acha um pouco perigoso? Ou você tava... Sei lá, fugindo de alguma coisa, de um... De um castigo? Por gentileza. Conversa aqui com a gente, aqui. De um... O barulho, né? O barulho... Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, gente. Olha lá, mano. Olha aqui. Olha aqui. Olha pra onde você tá. Olha onde você morreu. Tá assim, meu? É, falou que o alvaí e o touro, não tá bom? Uhum. Tá ali e o alvo? E o canto? É o canto que a gente ouve que o touro... É, assim eu vou escrever o que eu ouvi. Era você? Cai. 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 Cai mesmo. Cai mesmo. na pedra aqui, bateu a cabeça e se afogou, deixa eu perguntar para você, você fica aqui, tem algum sentido você ficar aqui, você não encontrou a paz ainda, ou tem algo que você, você quer, tem algo a contar para sua família? Por isso você ainda permanece aqui, eu não sei o seu nome, você não falou o seu nome para nós, é você que está gritando? O que está acontecendo com você? O que está se passando? Falou isso mesmo. Você está revivendo alguma coisa? Por que você está revivendo? Irmão, puta que pariu, eu estou fazendo a perna, toca, foi mano, segura aqui, o que é, segura aqui, o que é Gleison? O que é Gleison? Bate o meu, estou fazendo a perna. Foi Gleison! É, é Gleison! Gleison! O que vai estar vendo? Gleison! Calma Gleison, calma! Gleison! Gleison! Cacete! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem aqui Gleison! Vem aqui Gleison! Vem! Nossa, chupete que está com o Pedro mano! Pedro! Gruda nele Pedro! Traz ele aqui Pedro! Brida nele! Cara, você não queda! Vem cá, Grayson! Vem cá, Grayson! Jaco não, tá foda! Vem cá, Grayson! Vem cá, Grayson! Vamos! Vem cá, mano! Vem cá, mano! O que você viu? O que você viu? Segureu. Ela levantou. Vem aqui, Greg. Pega três aí, três aí, três aí. Ela levantou e... Greg, vem, vem, vem embora, mano. Sai daí, dá água, pô. Não entra, não entra. Vai machucar seu joelho. Mais, mais, mais. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mais. Pelo amor de Deus, mais. Não faz negócio desse, Greg. Ai, meu velho. Pode ir? Greg, pelo amor de Deus, não faz negócio desse, cara. Tá. Vem, vem, vem. Não, pega o Pedro. Vem, mano, vem, mano. Greg, por favor, meu irmão, sai. Mãe, tem um carro na minha mão. Eu vi ela ali, cara. Jesus, cara, começou uma coisa carinha ali, ó. Senta aí, mano. Coisa cara, senta, senta. Senta um pouco, senta um pouco, mano. Senta, senta, senta. Olha, meu Deus. Mano, pelo amor de Deus, não falem o que eu odeio, cara. Mano, o acidente foi lá pra cima, Greg. Mano, não tem, não tem, não tem. Greg, o acidente foi lá pra cima, Greg. O que é que é, né? Greg, vamos partir do princípio. Greg, vamos partir do princípio. Greg, você machucou, mano? Não. Ai, mano. Vamos partir do princípio. Não tinha nada ali. Você viu alguma coisa? Você viu alguma materialização, irmão? Não tem nada ali. Leite, pelo amor de Deus, eu não faço troço desse, Leite. Eu faço algumas coisas sem pensar de vez em quando. Leite, a gente vai lá pra cima, Leite. A gente não conhece aqui. O que você viu, Leite? Como assim, Leite? Abaixou de novo. Como se estivesse se afogando. Cê é louco? Um susto, cara. Olha a situação minha. Eu sem lanterna. Minha carteira só tem tudo ali. Minha carteira só tem tudo ali, mano. Não, mano. Não tem nada não, Leite. Leite, pelo amor de Deus, sai um troço desse, não é isso. Leite, tira a água pro seu pé. Tira a água pro seu pé. Vai dentro do seu pé. Não, isso aí não entrou, mano. Só o estado dele, mano. Só o estado, mano. Tira, Leite. Não, Pedro. Não é bem bom, pô. Você viu ela pôr a cabeça pra fora. Isso, ó. Já afundou. Pôr a cabeça. Pôr a cabeça. Pelo amor de Deus, você tem que se controlar, meu irmão. Você é louco, mano. Mano, sabe qual que é o perigo ali? A areia frufa ali. Se você prende seu pé ali, tu ia morrer. Você quebrava a perna ali facinho. Não. Foi Deus que você vai entrar. Então você tinha ferrado o joelho ali. Hã? Você tinha ferrado o joelho ali. Eu não tinha como entrar. Eu tava escuro, meu irmão. O John não podia virar pra iluminar pra mim o que eu tava fazendo, né, John? Isso. Porque o outro dia que tá ficando dando o foco no seis, mano. Não, parece que é por Deus das coisas. Se você entrar aí, você quebrava seu joelho alguma coisa. Mano, sério. Quero ver, mano. É um carcete. Aí, mano. Aí vai ficar mais do céu. Nossa, mano, um susto que você deu, mano. Você é louco? Vento. Mano, eu só tirei a máquina pra gravar do que eu tinha. Nossa, mano. Aí molhou o foco. Mano, eu tinha que soltar tudo, mano. Vamos sair daqui, já deu aqui, não tem que ir embora daqui. Não, faz a oração e vamos embora. E aí, mano? Você viu a mão dela também? Como se tivesse afogado. Você viu a mão dela também? Não, não. Desceu. Como se tivesse os sorros dela boiando e desceu. Não, não é boiando. Não, eu entendi. Põe a cabeça para fora. Tipo, assim, o último suspiro. É, ó. Mas você está de boa? Não, tudo de boa, cara. Tudo de boa. Não sei, só pulei ali, mano. É para salvar, né? Não, é extinto, mano. Mas, mano, assim, você é o que mais sabe. O acidente está lá em cima, mano. Mas olha aqui. O nível que desceu. Quando levar d'água, desce muito fácil. Bleycio, vem cá. Joe, ilumina lá. Está iluminando? Uh, Bleycio. No preto de referência, Aquela pedra onde a gente... mais ou menos aonde que ela estava, mano? Tão muitoудro. Tão humildo. Vamos aqui. Lá no último canto. Ah, estava mais para o canto, mano. Lá? Ele desce água? Ele desce água. Você bateu o pé no fundo, não tem nada? Será que foi um sinal de que tem alguém ali, mano? Batei o pé ali. Na verdade, eu nem fiquei muito descantando o pé. E agora? E agora? Chegou, mano. Fez que molhar muito, molhou muito. Vamos... Você foi lá mais perto? Eu fui lá. Ah, então você bateu o pé na sua areia. Isso aí é uma coisa, não tem nada ali embaixo. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos embora. Certo. Assim, rápido. Cara, eu entro só com o joelho. Os caras estão com o joelho, com o peito, tudo molhado. Tudo molhado, ó. E vai esfriar, mano. Vai, vai esfriar. Vamos embora. Mano, você está bem mesmo? Dá para ir, mano? Vamos embora, João. Vamos embora. Esses caras estão aqui, meu irmão. Vamos embora. 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 Música Música Música